Bom dia para todos. Olha aqui, esse daqui que eu comecei ontem. É essa, né? Foi a casa que eu comecei ontem já. Já selei lá por ali cheio, selei lá por dentro. A garagem já está selada, lixada e selada, né? Fazer essas partes aqui de fora. Né? Mostrar aqui para vocês. Mais um trabalho que eu comecei, hein? Graças a Deus. Não é? Porque choveu. Aqui a sala. Já comecei a dar massa. Dei a primeira mão de massa aqui por baixo. Comecei ontem aqui nesse quarto. Esse resto aqui está só selado. Esté selado. Está tudo com selador acrílico. Mais uma obra, graças a Deus. Aqui é o outro quarto. Aqui é a suíte. Seladinho. Aqui é a segunda sala. Aqui é o outro quarto. Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é a área de serviço. Porque está tudo cheio de madeira. Os prédios não vieram buscar. Dizem que vinham ontem, não vieram. Aqui é os oitão. Está cheio de tábua ainda. Essas coisas, né? Eles vêm pegar. Mas aqui, meus queridos, é mais uma obra, graças a Deus, né? Mais uma pintura que a gente vamos fazer. Chuveirão, essas coisas. Bom, quando estiver na fase de pintura, eu faço outro vídeo. E quando terminar, faço outro de novo, tá certo? Que Deus abençoe todos. Tenha um ótimo dia. Uma boa quarta-feira, né? Valeu!